News FM Belo Horizonte Bom dia amigos do estúdio, bom dia ouvintes Band News Ei gente, tudo bem? Nossa adoração pelo talento do chefe André Paganini foi mencionada algumas vezes nessa coluna semanal Já falamos aqui em diferentes momentos sobre o nosso amado Chico Dedê considerado por nós um dos melhores botecos da capital mineira localizado no bairro Anchieta Mas hoje não estamos aqui pra falar do bom e velho Chico e sim do novo empreendimento do André a excelente Parrilha Paganini Aos que não são adeptos de grandes mudanças, cabe avisar Fiquem tranquilos, pois o chefe segue dando as cartas na cozinha do Chico Dedê tanto que em breve vão estrear um cardápio novinho em folha A única diferença é que agora ele é capaz de nos fazer felizes com boa comida em dois lugares distintos O imóvel em que a Parrilha Paganini se encontra é uma atração à parte Trata-se de uma construção belíssima e peculiar finalizada em 1958, diferente de todas as outras que se vê na região Com seu formato curvilíneo e amplas janelas a casa não foi desenhada por um arquiteto ou mesmo projetada por um engenheiro Um homem comum a construiu e deu de presente para sua esposa com detalhes tão específicos que só poderiam ter sido pensados por quem ama Por sua amada se tratar de uma deficiente auditiva o marido pensou a casa de modo com que ela tivesse vista da rua em todos os cômodos para ver quem chegava ou se aproximava Desenvolveu também uma campainha de luz para facilitar o seu dia a dia Agora o mais legal de tudo foi que essa história foi contada ao André pessoalmente pelo senhor Romário, um dos filhos do casal que nasceu e cresceu ali e se emocionou ao revisitar os antigos cômodos da casa onde foram por décadas muito felizes E se o mais insensíveis que nos ouve não se emocionaram com essa história linda garantimos que o cardápio da casa vai cumprir bem essa função arrancando lágrimas de alegria e sorrisos de satisfação especialmente daqueles que amam uma boa carne na brasa Os destaques do cardápio são os preparos no fogo com cortes bovinos especiais como o chorizo, a maminha, o ancho, picanha, a deliciosa fraldinha costela de tira e o sempre bem requisitado prime rib Mas não deixe de dar atenção ao cupim e a costela bovina esses dois preparados em baixa temperatura e por um longo período Mas se engana quem pensa que o boi é o único destaque da parrila uma vez que os cortes suínos são igualmente espetaculares É o caso do suculento prime suíno, a costelinha ao barbecue, linguiça artesanal e barriga de porco Por fim, paleta e carré de cordeiro, frango, pirarucu e o delicioso polvo complementam as boas opções na brasa E para complementar as delícias da parrilha, alguns acompanhamentos vão muito bem Desde a salada de folhas e a parrilhada de legumes passando pela farofa de ovos e pelas batatas recheadas até um surpreendente medalhão de giló e um ravioli de queijo canastra ao molho pomodoro Se quiser uma entradinha para começar, nossas sugestões são os palitos de queijo minas empanados o steak tartar e as sempre necessárias fritas caseiras E se você não dispensa um belo sanduíche, o cheeseburger clássico e o choripã certamente irão agradar Faltou uma sobremesa, né? Além do pudim de leite condensado preparado à perfeição o abacaxi assado com especiarias acompanhado por sorvete de coco e caramelo de coco queimado vão arrancar suspiros daqueles que amam um doce equilibrado A torta de maçã assado na parrilha com chantilly de canela também é bastante recomendada Para fechar com chave de ouro, os drinks autorais e os vinhos de ótimo custo-benefício da Adega Guga vão harmonizar muito bem com todo o cardápio Além deles, a boa notícia é que as excelentes cervejas e chopes artesanais da cervejaria Bruder estão presentes no cardápio Vale a pena experimentar cada um dos rótulos elaborados com esmero pelo cervejeiro Boa Praça, Rafael Patrício Fica até difícil indicar qual o melhor horário para ir, gente porque a casa é linda, tanto de dia como de noite Nossa sugestão é que você faça mais de uma visita para se cantar pela beleza do lugar e se apaixonar pelas delícias preparadas pelo chefe André Paganini e sua equipe Comida feita com almas, sem afetações e acima de tudo, muito amor envolvido Gente, a parrilha fica na Rua Labras, número 914, no bairro São Pedro Funciona de terça a sexta a partir das 17 horas e aos sábados e domingos a partir de meio dia Curtiram a novidade? Siga com o Cevai BH no Instagram para essa e outras dicas Valeu pessoal e até a próxima!